Não parei lá, estou na certeza Só estou esperando o barulho do em direção É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar Levanta sua mão para o céu, desculpe Levanta sua mão para o céu, me diga Eu já toquei as minhas festes Em nova casa Eu já coloquei as minhas vestes Ele já colocou as minhas vestes Diga Eu já toquei as minhas vestes 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 Para ele, para ele, para ele, para ele Para ele, para ele, para ele Para evitar, 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 evitar É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar Eu já toquei as minhas vestes Eu já toquei as minhas vestes Eu já toquei as minhas vestes Eu já coloquei É tudo só que diz Ele está esperando aí Ele está esperando aí Tem fogo Nos olhos O meu anjo Está esperando Pegado Pegado A minha A minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar Pode morar lá Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui O meu anjo 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 É tudo só O meu anjo Foi um dia que eu estava conversando com Deus Eu comecei a conversar com Deus E era assim Enquieta minha alma Mas meu coração confia por favor Chama aí o chão Chama pra perto Sozinha Não se sol Fixa os teus olhos aí Fixa os teus olhos E conversa com ele E conversa com ele Aquieta minha alma Minha machuca Ouvi o amor Conversa com ele Me chama pra perto Só se eu não me sinto Só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está Eita Mas meu coração Meu teimoso demais Pra admitir Seguir é perder Como viver Perigosamente mais Eu preciso acreditar E confiar Do que o Senhor Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Amor Conversa com ele aí E essa noite Me chama pra perto Só se eu não me sinto Só Eu sei que mesmo Sem entender O Senhor Sai com controle Então Descordar o teu coração Me amar a ti Pra eu não me sinto Eu não quero mais fugir Da tua vontade E eu sei Que vai ser difícil Mas O Senhor está sempre comigo E tem de me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Na tua tua mão no céu E na glória E na sua noite O teu amor O teu amor O teu amor O teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Amor Que serve Sente e gloria Eu sei Que grupo Pare sempre O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Que serve Sente e gloria Vem pra que eu tô sentindo Mais essa grana aqui O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Amor Que você sente Gloria Eu sei Que tu vai ser E se eu cair A tua mão me levantar E se eu sou Outra lágrima O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar A tua mão me levantar A tua mão me levantar O tempo não pode apagar E se eu cair Música